Olha só, abrindo aqui a campanha Primavera Criativa, não é? Num sábado de sol maravilhoso, a Praça Mauá já está repleta, 15 de novembro, os outros pontos da cidade que também foram enfeitados com flores pela Prefeitura de Santos, ao lado do nosso Rogério Santos, nosso prefeito, chegou agora aqui quase que ao mesmo tempo que o pessoal do Bora Pedalar, que esse ano chegou a mais de 2 mil bicicletas, vieram lá do Quebra Mar, chegaram aqui na Praça Mauá, achei que o Rogério ia chegar junto, não deu né Rogério? Não deu tempo, a gente estava em outros compromissos, e é uma pena né, que eu adoro pedalar, mas faz tempo, minha bicicleta está ficando enferrujada, mas é um evento maravilhoso que a cidade de Santos faz já né? Terceira edição né Rogério? Terceira, e assim Pedro, é legal contar essa história, porque isso aí começou logo depois da vacinação, onde as pessoas começaram a poder tirar as máscaras, e foi justamente nesse período de primavera, então se limbolizou uma nova estação, uma nova fase na vida de todos, esperança, alegria, as flores significam tudo isso né, esperança, beleza, alegria e união de pessoas. E aí a prefeitura né, todo mundo que acompanha o trabalho da prefeitura, tem observado já há alguns anos né, esse esforço concentrado para que o centro de Santos seja revitalizado né, muitas obras, o VLT chegando aqui, muitos eventos né, nós fizemos o Festival Santos Café, vai ter Festival do Migrante, Festival Geek, enfim, uma série de atividades, a primavera criativa é um deles né Rogério? E isso vem contribuindo cada vez mais para fomentar essa revitalização do centro histórico de Santos né? Olha Pedro, Santos, ela tem uma cultura muito rica né, em todos os segmentos, seja na música, na literatura, na dança, na gastronomia né, e a gente tem que valorizar tudo isso, e o centro é um local que respira, inspira a cultura, a história, é o berço de Santos, nós temos prédios maravilhosos, históricos, e a gente tem que valorizar tudo isso e trazer as pessoas né. Que legal, deixa eu colocar algumas imagens né, e ao mesmo tempo já fazer um paralelo, o governo do Rogério que está chegando ao seu terceiro ano né, a entrega do Quebra Mar né Rogério, uma grande satisfação, um grande ponto de encontro do Santista e também um ponto de visitação do turista, a ponta da praia anterior ao Quebra Mar né, fez sucesso até acima do que se esperava né, também muitas iniciativas na área de saúde, na área de segurança, nos bairros mais periféricos, Ah, cumprido Rogério, aquilo que você desejava, atendendo a tua própria expectativa como prefeito Santos? Ah Pedro, é o bem estar, qualidade de vida né, a gente falar de educação, de saúde, falar de obras importantes, de segurança nos morros, e trabalhando em toda a cidade né, hoje também teremos um evento lá no morro, na Lagoa da Saudade também, que foi revitalizada, Temos eventos programados no Jardim Botânico, na Zona Noroeste, área continental, enfim, é trabalhar por toda a cidade, as metas principais que a gente colocou, são mais de 400, mas vou citar as três primeiras, primeiro, educação em período integral, criança, o dia inteiro na escola, Qual o percentual hoje Rogério? Hoje nós estamos em torno de 56, a média brasileira é 25, muito acima da média brasileira, mas nós vamos chegar no que vem com 75%, e melhoramos também a parte de zeladoria, ampliamos a varrição, a poda, estamos fazendo agora a PPP, ampliando os pontos de coleta de lixos, PPP, parceria público-privada, ampliando a coleta seletiva, melhorando todo o ciclo de produção e destinação do lixo orgânico com composteira, vai melhorar a qualidade do meio ambiente, e a parte de zeladoria nos morros, enfim, toda a cidade, e a terceira geração de empregos, cursos de qualificação em todas as áreas, proporcionados pelas vilas criativas, Apoio aí com a vinda do ministro para a geração de mais empregos para Santos, o turismo com esses eventos, incentivando o comércio em toda a região, a Rua Trabuça sendo revitalizada para o comércio de rua, Azevedo Sodré para o comércio de rua, Álvaro Guimarães para o comércio de rua, Tolentino na área gastronômica, Trabalhando para trazer mais investimentos, eu estou indo agora para Portugal, visitando portos de Portugal, visitando parques tecnológicos, Câmara do Comércio de Portugal, Reunião com os prefeitos de Portugal, estarei em Gênova com o prefeito de Gênova, a Universidade de Gênova, Trazendo investimentos e intercâmbio cultural para a cidade de Santos, que é também uma das cidades mais culturais do Brasil. Olha, eu deixei para esse momento, para gravar com a nossa série de historias, no momento que chegou o pessoal do Bora Pedalar, mais de duas mil bicicletas, mais de dois mil ciclistas que vieram lá do Quebra Mar, para participar aqui do Primavera Criativa, que está lá também nessa lei. Isso, saiu lá do emissário, o Bora Pedalar, quase duas mil bikes, e o mais bacana também, alimentos arrecadados para o Fundo Social de Solidariedade, estimulando aí, para que as pessoas usem a bicicleta, ontem foi o dia mundial sem carro, então, dando a largada na nossa Primavera Criativa em grande estilo, com o Bora Pedalar, aí um sucesso. Aliás, eu vi a Célia ali, não é? Abraçando, beijando a Dona Marinês, trabalhando juntas há muito tempo, né, Célia, no Fundo Social. Olha, eu brinco que eu saí do Fundo Social, mas o Fundo Social não saiu de mim, então eu estou toda hora com a Dona Marinês, tudo que a gente pode, a gente faz beneficente, ajuda o fundo, a gente está sempre junto, né? E a população sempre responde, né? Bom, Célia, hoje a Célia, o fundo não saiu dela, mas ela oficialmente é secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, está com esse sorriso largo no rosto, né? Porque, mais uma vez, o Centro de Santos é efervescente, não é? Que a população já é convocada para vir aqui, e nos outros pontos, aí vamos começar com isso. Quais são os pontos? Tem aqui, tem no Quebra-Mar, brecado de peixe, onde mais, Célia? Pedro, a cidade toda, né? Tem no Emissário, né? No Quebra-Mar, na Orla da Praia, nosso jardim, já naturalmente, o maior jardim de Orla aí no Guinness, já comemorando a primavera. Praça da Independência. Praça da Independência, Praça das Bandeiras, a Feirarte, né? Ali em frente ao Conselheiro Nebias, depois segue lá a Igreja do Embaré também, toda enfeitada, o Centro Histórico todo enfeitado, e aniversário da Rota da Cerveja Artesanal, na garagem do Bond, que é um ponto novo que a gente está usando para fazer evento, e que já demonstrou que é muito importante e bom, e as pessoas gostaram. E é aniversário do Bond, 23 anos do Bond, que é a nossa marca turística e que é muito importante para a cidade. Sério, eu estava falando dessa interligação, essa integração entre empreendedorismo, economia criativa e turismo. Hoje a gente vê aqui também as barraquinhas, comercializando aí seus produtos feitos à mão, enfim, tem muita coisa que impulsiona o turismo e que impulsiona a economia criativa também, né? Ô Pedro, eu tenho falado bastante que a cidade que é boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador, né? Então a cidade tem que ser boa para o santista. E esse trabalho de empreendedorismo que nós fazemos é justamente para que o cidadão da cidade possa aproveitar todo esse movimento que o turismo traz, possa trabalhar, possa empreender. Então a nossa feira de economia criativa aqui, com gastronomia, com música, com muito artesanato, né? Então a economia criativa é tudo isso. Então para a gente é muito importante fazer esse link entre a economia criativa, o empreendedorismo, movimentando o turismo da cidade. E aí eu vou falar dos grandes eventos que têm acontecido aqui no centro e que cada vez vão se tornando mais tradicionais, né? O Festival Santos Café é sempre um grande sucesso, né? Evidentemente, né? É, a primavera criativa, Natal criativo, que logo logo chega aí. Vamos ter o Festival do Imigrante agora em outubro. O Festival do Imigrante também é um grande sucesso aqui no centro, né? Grande sucesso no feriado. Depois vem Carnavão. O Festival Geek também em novembro. Olha só. 2 de novembro o Festival Geek. Então o nome é cronológico. O Festival do Imigrante em... 12 de outubro. Dia da criança. É, feriado, cidade movimentada. Aqui no centro. Aqui no centro, com várias comunidades. Uma festa das nações. Aí o Festival Geek eu não posso perder, que é da minha geração. 2 de novembro também no centro histórico. O pessoal da Secretaria de Cultura vai ser top esse ano, o Festival Geek. Aí dezembro o Natal Criativo, né? Natal Criativo, Ilumina Santos, Réveillon, Aniversário da Cidade. E 6 de janeiro, depois o Carnavão, o Carnavão e as bandas. Ou seja, o centro repleto, efervescente, não é? E criando aí, como a Sérgio comentou, não é? Condições para que o artesão aqui da Baixada Santista, artesã, o artista, o músico, enfim, todo mundo possa se apresentar, também ter aí a sua dignidade estabelecida na medida em que ele divulga seu trabalho, divulga seu serviço e tem autorista conhecendo isso. Olha, eu não poderia deixar de bater um papo com a nossa Áudora e Cleense, Secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Santos. Claro, pela simpatia, pelo trabalho que ela vem realizando, mas hoje em especial, porque a cidade está florida em homenagem ao aniversário da Áudora, que é hoje, 23 de setembro. É isso! Você imagina, né, você ter sido vereadora, aliás, antes mandado a repórter, jornalista, aí vereadora, hoje secretária da cidade, contribuindo tanto, e no dia do seu aniversário, a cidade inteira está florida, não existe presente melhor, não? Não existe, eu já falo até para o meu marido, não compre mais buquê. E disseram que ele acrescentou algumas flores para se tornar na gelada. É, se quiser comprar flor é para somar forças aqui, em frente à Prefeitura. Cidade linda, maravilhosa, florida, e é isso, é isso que atrai o Santista, o turista, esse cuidado, esse zelo, esse amor. É um aniversário hoje muito especial, aliás, tem sido assim nos últimos anos. E o que a gente quer é uma cidade mais desenvolvida, está avançando muito em relação a esse resgate do turismo no nosso centro, revitalizando espaços importantíssimos. E dentro do desenvolvimento social, aqui nós estamos procurando e já ativando imóveis que estavam ociosos para que a assistência social tenha esse pertencimento por conta de repúblicas para pessoas em situação de rua, para pessoas idosas, deficientes. E é isso, o desenvolvimento social, ele é muito amplo. Quando você pensa em desenvolvimento social, as pessoas têm a noção que é cuidar das pessoas em situação de rua, mas o leque é muito grande. E é um trabalho muito gratificante, não é, Aldo? É a medida que você consegue ajudar da mão, a gente vê pessoas em situação de rua, muitas vezes, não é, que têm condição aí de resgatar a sua dignidade, voltar a trabalhar, entrar numa oficina promovida pela Prefeitura para poder ter a sua remuneração, o seu salário. Enfim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas que seguramente traz muita satisfação, né, Aldo? Totalmente. É um resgate da autonomia das pessoas. Quando você fala em desenvolver o social, você fala em garantir os direitos que foram, de algum jeito, de alguma forma, tirados daquele indivíduo. Então, quando uma família começa a se desestruturar, o que você apresenta a ela? O centro de referência da assistência social, o centro especializado da assistência social, para que a gente evite que essa pessoa ou essa família vá para uma alta vulnerabilidade. É a prevenção. Olha aqui, nosso secretário de governo, Fábio Ferraz, com o Tel, com a Estela, com os filhotes aqui, a exemplo do dia que nós estivemos lá, né, inaugurando mais uma etapa do Quebra-Mar, né, do nosso emissário. O molecadinha gosta dela. E aí é a aprovação total, né, Fabio? É verdade. Aqueles dias eles estavam já encharcados de brincarem na fonte, né, que nós inauguramos, mas a alegria é a mesma aqui de nós estarmos agora inaugurando a primavera. E por que não dizer assim, né, começando a nossa primavera, a praça lotada, centro lotado, cidade aqui bombando e essa estrutura toda bacana para que a gente possa receber a primavera e promover o turismo da nossa cidade. Agora, Tel, Estela, com esse sol que está aqui, aquela água lá do Quebra-Mar ia ser bom aqui, né, para molhar o paio? Ia ser bom. Sim, sim. Se a gente está calor, aí molhar um pouco, se molhar um pouco, você é bom, né, você é gostoso. Quem é o mais bom conselho dos dois, Estela? É o Tel ou você? Quem é que é pronta mais em casa, que toma mais bronca do pai? Vamos contar um pouquinho do dia a dia pessoal do nosso secretário de governo. Ele, porque ele não faz essas coisas. Posso falar ele, né? Por que, Estela? Ele não faz as coisas que a minha mãe pede. Ah, é? Quem é mais bravo, a mãe ou o pai? Difícil, depende. Depende de qual é a bronca. Tipo, numa bronca da escola, dependendo da bronca da escola, pode ser meu pai. Dependendo da bronca, pode ser minha mãe. É, se for uma bagunça no quarto e tal, aí já é a mãe. Aí é a minha mãe. É, o menino tem gente. Fabio, eu estava conversando com a Sele, tem uma extensa programação já, inclusive de eventos tradicionais, daqui para o ano que vem, aqui no centro da cidade, quer dizer, o centro cada vez mais sendo alvo aí da promoção de campanhas, de programas, de eventos, para que possa realmente ser vitalizado, né, Fabio? É isso, Pedro, né? A gente precisa realmente fazer o centro retomar toda a sua atividade. E os eventos são um grande indutor. Evidente que não são só os eventos, né, são várias ações que estão acontecendo, então, incentivo à maioradia, o Parque Valongo, que vai ser consolidado na cidade, o VLT como vetor de mobilidade, que vai parar aqui do lado da Praça Mauá, o mercado municipal sendo reestruturado, enfim. São muitas obras, muitas ações que o prefeito Rogério Santos está liderando para que a gente possa revitalizar o centro. Mas os eventos ajudam e ajudam muito. Nós temos realmente um calendário muito, muito bacana. Então, aqueles que não estão nos acompanhando, vêm para o centro, que tem sempre muita coisa legal acontecendo. Fabio, você falou a respeito do número de obras, né? Eu sempre tenho conversado com o Rogério a respeito dessa questão. A população, muitas vezes, não compreende, né? Muitas obras ao mesmo tempo. Por que o prefeito está fazendo tudo isso ao mesmo tempo? A verba foi solicitada junto ao governo do Estado, governo federal. À medida que ela é liberada, tem que ser empregada, que senão o Santos perde, né? É verdade. Então, olha, nós tivemos realmente uma grande liberação de recursos do governo do Estado recentemente. 200 milhões, né? Exato. E esses recursos estão sendo empenhados. As obras estão acontecendo. Então, é claro que obra, como a gente quando faz obra em casa, faz obra no nosso local de trabalho, ela traz algum pequeno momento de transtorno. E isso é um fato. Então, a gente pede, é claro, um pouquinho de compreensão das pessoas. Porque realmente tem um volume de obras muito grande acontecendo na cidade. Mas as vantagens, os benefícios são duradouros, são permanentes. Então, pessoal, as obras estão acontecendo e as obras serão duradouras. Os transtornos são passageiros. Pouquinho de paciência, mas Santos vem avançando sempre. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.